Fala galera, beleza com vocês? Sandro Machida, aqui em Planto Vem Corre Amor Vídeo de hoje de como germinar semente de laranja quincã, beleza galera? Tá aí ó, pé carregadíssimo Tava cheio de florzinha, já tão virando frutos de novo Olha aí Beleza? Tá lindo o pé galera Laranja quincã, essa aqui é da vermelhinha, tá? Essa aqui é daquela da casca doce também A outra é doce também, só que a casca é mais azeda Beleza galera? Tem uma fruta aqui ó Que acabou caindo Tô mexendo na terra aqui desde cedo E a gente tira as sementes dela Beleza? Olha aqui Aqui plantei direto na terra galera Tem mais ou menos uns dois meses Tá vendo? Vou separar aqui Pra vocês verem Tá vendo? Essa aqui foi a semente das frutas mais doces As plantinhas que eu peguei Aí eu aproveitei pra Tá vendo? Vou dar uma limpeza aqui ó A terra é bem fofinha Tá vendo? Eu vou tirando aqui em volta Tá? Uma parte segura e levanta-la Olha que top galera Saiu na mão Olha que lindo Cara muito top Muito lindo né Com o germinar Sementes de laranja Aqui em campo Beleza galera? Tá aí ó Semente direto na terra Aqui tem uns dois meses No máximo Tá? Deixei aqui pra ela ficar bem forte Pra estar fazendo vídeo pra vocês Tá? E agora eu vou passar lá Com esses copos aqui Tá beleza? Acompanha a gente aí Se inscreve no canal Acende o sininho Pra não perder as novidades Quanto a gente já no like E pode deixar aquele comentário aí Que a gente ama ali Eu vou colher aquela grandona aí Que a gente viu no início do vídeo Beleza? Vou separar aqui E já volto E essa aqui ó São as três sementes De laranja quincã Planto direto na terra Separo as três E É isso aí galera Plantada a nossa semente De laranja quincã Direto na terra Beleza? São as novidinhas prontas Mais ou menos dois meses Laranja maior Outras menores Essa aqui Big tititinha Deixa de estar aí Tá aí no meio também Laranja quincã galera De arminada de semente Beleza? Galera Fiquem todos com Deus Um forte abraço Fui! Obrigado a você Que curte nosso vídeo até o final Inscreva-se no canal Ação nos sininhos aí Pra não perder as novidades Siga a gente nas redes sociais Tchau, tchau